e os demais procedimentos adotados. E do Sr. Alexandro Feio, Superintendente de Comunicação e Relações Institucionais da ANEEL, prestando informações relativas ao requerimento 7.830.2017 dessa comissão, solicita sejam formuladas manifestações de protesto à Agência Nacional de Energia Elétrica contra a realização do leilão de usina hidrelétrica de Aguara, de São Simão e de Miranda, previsto na portaria do Ministério de Minas e Energia, nº 133.2017, do Ministério de Minas e Energia, e de apoio à prorrogação, pelo prazo de 20 anos, da concessão das referidas usinas à CEMIG, e sejam encaminhadas à referida agência as notas tacrigráficas da reunião que debateram os prejuízos para a CEMIG e para o Estado decorrentes dessa perda. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, e compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Arlen Santiago, que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Minas e Energia no município de São João das Missões, para debater o desmatamento nas terras indígenas. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo a presidência ao deputado Geraldo Pimenta para que possa apresentar requerimentos de minha autoria. Obrigado, presidente. Eu passo a palavra para o deputado João Vítor Xavier para a leitura de requerimentos de sua autoria. Requerimento para que seja realizada audiência pública no município de Caeté, para debater com a SEMIG, população local, questões relativas à energia na cidade. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento também deste deputado, para que seja realizada a reunião com convidados da Comissão de Minas e Energia, para ouvir o deputado federal Marcos Pestana, relator da medida provisória da mineração, e os deputados federais da bancada de Minas Gerais, sobre a medida provisória da mineração, que altera a alíquota de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, SEFEM, a esse respeito. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado João Vítor Xavier. Muito obrigado, deputado Geraldo Pimenta. Registo o requerimento do deputado Gil Pereira, para que seja pedido de providência para que parte dos recursos da venda da Eletrobras sejam destinados às obras e ações de revitalização do Rio São Francisco, solicitando ainda que destinação do recurso seja proporcional à extensão do Rio em cada estado, e que esse compromisso seja inserido na medida provisória relativa a esta privatização. Requerimento, deputado Gil Pereira. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos deputados e aos deputados, se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Presidente, só queria mandar um recadinho para o Triângulo Mineiro, principalmente para Sacramento, onde, na sexta-feira, acontece uma grande manifestação contra a venda, a privatização das usinas da CEMIC. E vai ter uma manifestação em Sacramento às 14 horas, na sexta-feira. Então, estou mais convidando o pessoal, principalmente de Sacramento e da região, para estar presente nessa manifestação, em defesa dessa questão estratégica para Minas Gerais, que são as usinas da CEMIC. É isso, presidente. Obrigado. Eu que agradeço, deputado Pimenta, faço coro à sua convocação. Essa comissão estará presente, liderada pelo deputado Bosco, vice-presidente da comissão, que é parlamentar votado na região e que estará lá representando a Comissão de Minas e Energia. Nos fazemos solidários nessa questão. Estamos alinhados em torno dos interesses de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa de Minas tem feito um trabalho importantíssimo de defesa dessa causa, através do deputado Rogério Correia, do nosso presidente, deputado Adalclever Lopes, de todos os membros dessa comissão, e sobre a liderança do senhor também, que certamente estará lá presente e levará a voz dos mineiros, nessa que é uma causa de todos nós mineiros, independentemente de cor partidária, de posição política e ideológica. Esse é o interesse dos mineiros, a CEMIC é um patrimônio de todos nós mineiros. Já tivemos a oportunidade de receber aqui, na primeira audiência pública que tratou desse assunto, o doutor Bernardo, presidente da CEMIC, que se fez aqui presente, mostrando os procedimentos jurídicos que a CEMIC está tomando a respeito dessa questão. Estamos todos alinhados e vamos colaborar com a CEMIC, que é um patrimônio de todos nós mineiros. Queremos uma CEMIC forte, viva e na mão do povo mineiro. Então, V. Exª conta com a minha solidariedade, meu carinho de toda esta comissão. Deputado Tiago Ulisses, agradeço essa prestimosa ajuda a essa comissão. A presidência informa aos deputados que haverá visita desta comissão, como foi bem tratado pelo deputado que me antecedeu, a usina hidrelétrica de Jaguara, no município de Sacramento, na sexta-feira, dia 15, às 14 horas. A visita tem por finalidade participar do ato da Frente Mineira em defesa da CEMIC, contrário ao leilão das usinas controladas pela empresa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado. Obrigado.